E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 2, continuando aqui a nossa construção aqui do nosso apartamento, nosso prédio de apartamentos no caso. Bom galera, eu já andei fazendo várias coisas aqui, como vocês podem ver, já está tomando forma aqui, pelo menos, a entrada. Vamos subir aqui pra vocês poderem ver, tá? Essa aqui é a entradinha que eu fiz, tá? Aqui vão entrar os carros, aqui também, né? Eu fiz essa muretinha aqui com esses arbustos aqui, que são bem interessantes, são bem bonitinhos, né? E a pessoa vai entrar aqui e logo ali já tem o elevador. Aqui está a parte de trás, ó, aqui a parte de trás tem uma pequena área verde aqui, que eu vou colocar alguns brinquedinhos pras crianças, né? Um playground, vou fazer um playgroundzinho básico, pequenininho, porque só tem essa área verde aqui, né? E aqui atrás, ó, ainda tem esse espaço que a gente pode fazer alguma coisa aqui também. Colocar umas mesas, uns bancos, sei lá, uma área pro pessoal se socializar aqui embaixo, ok? Então, eu já fiz aqui a parte de trás. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ter dois apartamentos por andar? Então, temos esse aqui que a gente fez no episódio passado, né? Na segunda parte, a gente terminou de fazer aqui, essa parte da frente. E aí, depois, eu continuei aqui fazendo a parte de trás, que é exatamente igual a parte da frente, só que ao contrário, né? Virado ao contrário. Vocês podem ver aqui por cima, ó. Pena que não dá pra afastar um pouco mais pra gente ver, mas é basicamente igual, ó, tá vendo? Só que o oposto. A única coisa que ficou diferente aqui foi que esse lado, esse da frente aqui, o banheiro é bem mais comprido e o banheiro de trás ficou mais curtinho, porque a gente perdeu espaço aqui por causa do elevador e eu contei 15 quadradinhos, que são 15 quadradinhos que temos aqui nesse, eu contei 15 aqui também, só que aí a gente perdeu dois quadradinhos por causa desse elevador que ficou pra dentro de casa, olha, a única diferença que não tem aqui, tá vendo? Então, acabamos perdendo aqui dois quadradinhos pro banheiro, mas não tem importância, porque geralmente os apartamentos da frente são os mais valorizados, são os que são um pouco maiores e tal, tem algumas diferenças, e os de trás geralmente são menores, os quartos são menores e tal, olha, esse quarto aqui é menor, ó, tá vendo? Ele tem dois, esse quarto aqui é igual a esse, mas esse aqui de trás, ó, é menor do que esse. Então, quem morar no de trás vai ter um quarto menor e o valor do aluguel também vai ser menor, com certeza, porque o The Sims, ele faz a conta por área, né? Então, provavelmente o valor do aluguel desse de trás vai ser bem menor do que o aluguel da frente, tá? E as portas, ó, são bem uma na frente da outra, porque eu quero bem assim mesmo, pra gente tá bem interagindo com os nossos vizinhos, porque essa é a graça do The Sims 2, vida de apartamento. A gente tem que interagir bastante com os nossos vizinhos, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, saindo aqui do elevador, ó, tá vendo? Temos a escada, eu coloquei a escada em espiral, porque ela ocupa menos espaço, e é bem mais simples de fazer, ó, tá vendo? A escada em espiral começa aqui embaixo, aí, ó, vem pro andar de cima. E agora a gente tem que continuar, né, gente? A gente tem que continuar fazendo aqui os nossos andares. Temos o primeiro andar, assim, basicamente pronto, né? Eu acho que tá pronto aqui, eu coloquei as janelas, já coloquei as janelas, tá aqui. Bom, então a gente agora vai ter que fazer os andares de cima, galera. Agora o bicho pega, agora complica a nossa vida. Vamos ter que copiar tudo daqui. Então, é simples, não é tão difícil assim, não. A gente tem que fazer, é, seguir o desenho, ó, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, como nós temos aqui um quadrado, mais outro quadrado, aqui tem um retângulo e tal, vamos usar essa ferramenta aqui, ó, que ela faz um cômodo já quadrado, ó, tá vendo? Aqui já temos um quarto, aí a gente puxa aqui, ó, o outro quarto. Aqui a gente vai fazer outro quadradinho, que vai ser o outro banheirinho de cima. E a gente faz aqui, ó, puxa aqui, pronto, já temos a cozinha. E puxa aqui, temos o outro banheiro, certo? E aí, com a ferramenta normal, aqui a gente fecha aqui a sala, ó, prontinho. Já temos o andar de cima feito. É basicamente isso, galera. Agora tem que colocar chão e tal, colocar as portas, janelas e tal. Então, vamos lá de novo, olha aqui, ó, temos um quadrado. Aqui nós temos este quadrado aqui. Aqui é o lugar do elevador. Aqui temos outro quadradinho, que é do banheiro. Ó, e a gente vai puxando assim, ó, tá vendo? Aqui, aqui esse banheiro que ficou minúsculo. Ok, aqui mais um quartinho, aqui assim. E pronto, já temos o outro, é... O outro apartamento, o dos fundos. Fechando aqui. Beleza, já tá fechado também. Agora é só dar um page up aqui pra gente ir pra cima e fazer tudo de novo. E assim vai, ó. Aqui, aqui. Então, eu vou fazendo aqui e quando eu tiver os andares prontos, eu não sei quantos andares eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer uns seis andares, talvez. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Beleza? Então, vou ficar aqui só construindo aqui os andares. Aguenta aí, galera, que eu já volto já, hein? Beleza, galera. Agora terminamos aqui de fazer os andares aqui, ó. Como vocês podem ver aqui. Dei uma salvada porque saco mé, né? A gente não pode perder tudo, já pensou? Se eu perco tudo. Então, vamos lá. Ó, agora a gente vai colocar a cor aqui, ó. Nos andares. E, olha só como é que ficou isso aqui. Seis andares. Olha só, não dá pra gente entender nada aqui, ó. Mas dá tudo feito aqui. Agora falta a gente colocar o chão. Ó. Esse daqui é o primeiro andar. Então, a gente vai colocar o chão no segundo andar. A gente vai colocar a mesma coisa que o de baixo. Tá? Lembrando que a opção de decoração aí vai pra cada... Vai de cada um, né? Vai de cada morador. Né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui esse mesmo que tava, ó. Colocar igualzinho que é pra ficar mais fácil de fazer também. Aqui. Vamos para o de cima também. A gente já coloca tudo de uma vez. Ó. Beleza. Agora a gente volta lá embaixo e copia o chão da cozinha, que é a mesma coisa pro banheiro. Então, a gente vai copiar aqui. Aí. Aqui. Eita. Ah, tá. Pensei que tinha dado pau. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Colocamos em tudo. Vamos pro outro andar. Terceiro. Aqui. 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 Quarto andar aqui. Também. Mesma coisa. Ops. Acho que eu esqueci de lá de trás. Não, me esqueci, não. Pro de cima. Vamos lá. Prontinho. De trás aqui também. Beleza. Vamos lá. Outro andar aqui. Aqui. Pus em tudo. Volto esse. E acabou. Esse é o último andar. Vamos colocar o teto. Aproveitar que a gente tá aqui. Vamos colocar esse... Deixa eu ver. Sem reboque. Vamos colocar esse de cimento. Tipo cimento. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos lá. Só fechar. Ó. Tô passando o piso tipo cimentado. Ó. Em cima. Lá no forro. Ok. Aqui. Também. Assim. E assim. E agora a gente fecha. Aqui. Aqui. E aqui. Muito bem. Então temos aqui. O prédio aqui ó. Fechadinho. Em cima. Tá. Vamos agora. De novo. É. Agora a gente tem que entrar. Em cada um deles. Depois. E colocar as portas. Tudinho. Pintar. E tal. Já vou colocar uma cor de... De parede. Pra cada tipo de... Pra cada apartamento. Vai ser uma cor diferente. Vai. Então. Vai levar um tempo danado. E não vou mostrar isso em vídeo não. Tá. Então. O que mais que a gente vai fazer aqui. Ah. Faltou uma coisa importante. Faltou aqui ó. Fazer. O chãozinho aqui ó. Porque nós temos que ter o terraço aqui também. No de cima. Que é basicamente igual ao de baixo. Então nós precisamos ter um terraço aqui também. Certo. E aqui nós vamos precisar de ajuda. Vamos precisar de ajuda. De... Vamos colocar uma coluna. Talvez. Pra ajudar aqui. Só uma coluninha básica. Já resolve. Aqui ó. Temos essas colunas. Ó. Vamos pegar essa aqui. Tá vendo? Tá vendo? Só pra gente fazer. Aqui ó. Preencher o que tá faltando. Olha. Viu? Aqui. Aqui. E... Agora a gente pode tirar a coluna. Tira fora. E vamos colocar a mesma cerca. Névoa invisibar. Aqui. Prontinho. Eu vou fazer só esse aqui de cima. Pra vocês verem aqui. Tá? E o resto eu vou fazer offline. Porque senão... Demora muito. São muitos detalhes. E... Não é legal. É isso aí meu povo. Olha só. Agora a gente já tá aqui no terceiro andar. E... Eu tô esperando carregar essa ferramenta aqui. Olha lá. E aos poucos a gente vai indo. Tá? Só que isso demora demais. E ainda tem que colocar as peças de dentro de casa. Que são armários aqui da cozinha. A pia. Fogão. Geladeira. Essas coisas todas. E isso vai dar um trampo danado. Ainda tem que fechar aqui. Que eu esqueci o chão daqui do corredor. E colocar os elevadores. Mas é isso aí. Olha aí. Tá? Tô indo aos poucos aqui. Demora um pouquinho. No próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que já vai tá com tudo pronto. No próximo vídeo. Tá? E... Eu acho que... É. Eu acho que só... Só vai faltar pouca coisa talvez. Ou vai tá tudo pronto. Não sei. Não sei se eu vou ter tempo de mexer com isso essa semana. Mas enfim. Eu espero que vocês estejam curtindo aí. Essa série de The Sims 2. Essa parte de construção. Tá? E se vocês estão curtindo. Deixa aquele like maroto. Tá? Façam comentários aí. Que eu adoro receber comentários. E também compartilhem o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação. Ok? Tô curtindo bastante aí. A interação de vocês através dos comentários. Tá? Eu adoro receber comentários. Respondo todos sempre que possível. Tá bom? Continuem assim. Porque tá bem legal. E não se esqueçam da nossa hashtag. Dricks 20k. Bora crescer. Ok? É isso aí galera. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.